Olá pessoal, tudo bem? As melhores técnicas de arranjos florais você encontra no meu curso online, material online exclusivo para você que quer aprender no conforto do celular, os momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis mas com certeza a área de eventos vai bombar, vai voltar e de repente você quer aprender uma profissão diferenciada de repente você que tem se identificado com a arte floral, oportunidade exclusiva em um curso completo de arranjos florais e agora com o cupom 15% de desconto, mediante os próximos dias dos namorados esse cupom de desconto é limitado, AMOR15, esse é o cupom de desconto para você fazer parte do grupo dos melhores floristas e aprender essa profissão que com certeza lhe trará grandes resultados